Olá meninas, eu vim trazer pra vocês agora turbantes, dois modelos de turbantes, só que eu vou fazer ele com pano que o pano é aquele bem grandão, e eu queria falar um pouquinho a respeito do pano, que o pano dá pra gente fazer praticamente tudo a gente já viu que dá pra fazer vestido, que dá pra fazer calça, que dá pra fazer macacão toda amarração que você fizer no pescoço com rechaque dá pra fazer com pano, e agora o pano também no turbante por que que eu uso o pano? Porque ele fica, ele dá mais volume, o pano é como se fosse duas echarpes é o tamanho de praticamente duas echarpes, então é mais pano, dá mais volume e eu vou mostrar do começo como que eu faço a preparação do cabelo, que geralmente já começa com o cabelo arrumado então aqui, pra quem quer dar muito volume, você vai fazer, não vai amarrar ele todo, fazer um rabo de cavalo bem aqui no centro da cabeça, pra ele ficar bem alto e amarrar com a liguinha eu não faço coque direto, porque senão ele fica muito pontudo, então eu prefiro colocar assim e enrolando quem não tiver muito cabelo, pode fazer com com meia calça, fazer um coque e enrolar meia calça enrolando, enrolando, que ele fica um coque bem alto também e aqui agora eu vou colocar grampo, só pra segurar o coque ele não fica pontudo demais e o coque tem que estar bem seguro pra amarração não cair e se a amarração estiver caindo, é porque o coque tá mole, tem que estar bem durinho aqui eu peguei o pano agora eu dividi ele no meio e vou dividir de novo eu deixei ele praticamente na espessura da encharpe agora eu vou colocar ele aqui da cabeça, dividindo no meio deixando as pontas embaixo iguais e aqui tem que estar tampando até a testa, ó descendo até aqui a testa eu vou pegar nas laterais dele agora puxa um pouco pra lateral e depois vem pra frente, tá? pra ficar esse esse molezinho aqui aqui eu vou dar uma laçada pronto o que sobrou aqui não tem muito mistério o que fazer com ele você pode fazer do jeito que você quiser, não tem uma regra eu geralmente, eu faço ele, eu enrolo ele em volta do coque um pra lá e outro pra cá e é onde encontrar aqui, ó um buraquinho, você coloca ele a pontinha dele esse aqui soltou só colocar e apertar ele bem aqui esse aqui é o modelo esse que eu até fiz acho que atrás tá não tô conseguindo ver, mas é que tá certo esse é o modelinho o segundo é praticamente a mesma coisa só que porque não tem muita regra de como enrolar você enrola do jeito que você quiser quer dar um efeito só pro lado só pra pra trás ou só pra cima aí vai de cada um então um modelo é aquele ali que você pode usar pra qualquer lado o outro modelo é sempre a mesma base do que eu tinha feito dividido aqui no meio vou puxar pra lateral e dar uma enroladinha e agora aqui pra frente ele vai ficar esse babadinho aqui na frente eu vou pegar e vou cruzar ele vou cruzar posso dar um nó aqui embaixo e agora arrumar aqui pra mim minha configuração de rosto ele ficou muito grandona essa franjinha aí é só diminuir tá voltando pra dentro pra ela ficar um pouquinho de grandinha que fica bonitinha e aqui você pode continuar enrolando e voltando pra cá pra dar mais volume aonde ele entrar você pode colocar e aqui a mesma coisa tapar mais a orelha aqui e colocar embaixo desse aqui eu acho bonitinho quando ele fica sobrando assim fica parecendo que é uma franjinha nossa ó deixar ele mais babadinho e aqui atrás não fica bom, então é isso deu pra ver que o pano dá pra você fazer muito muito mais coisa dá pra usar o turbante também com o cabelo solto eu fiz com o cabelo preso pra dar mais volume mas no caso se eu quisesse usar o cabelo solto eu usava a meia calça aqui pra fazer o corpo pra dar mais volume e deixava o cabelo solto aí é de cada um espero que eu tenha ajudado vocês beijo tchau, tchau tchau, tchau tchau